oi 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 meu amor tem um avião um avião outro avião linda olá, nos meus vídeos eu estou sempre falando que além de acupunturista eu sou doula mas eu nunca gravei um vídeo explicando o que é uma doula a doula é uma profissão muito nova faz pouco tempo que ela é registrada no código de ocupações brasileiro muita gente acaba não contratando uma doula porque não entende muito bem o papel dela no trabalho de parto eu comecei a ajudar as minhas amigas em 2010 mais ou menos e em 2011 eu me formei oficialmente no curso de doula mas o curso é só um introdutório é só abrir o universo porque a gente aprende coisas no curso coisas teóricas e práticas mas é um curso rápido então ele abre as portas mas para você realmente ser uma boa doula você tem que ir atrás de estudar muito sozinha ler literatura e muita prática muita empatia ser doula não é só segurar a mão da pessoa não é só dizer vai você consegue é muito mais do que isso quando eu engravidei eu parei de trabalhar como doula mas agora minha filha fez dois anos e eu estou com vontade de voltar a atuar estou com saudade de parto estou com saudade de ocitocina de ver o bebê nascer então a primeira coisa que a gente tem que considerar quando a gente pensa no que é uma doula é que ela surge no contexto que ela preenche a falta de uma figura feminina quando o parto migra para os hospitais e ele fica extremamente tecnológico intervencionista mecanizado e masculino a doula surge como um resgate desse feminino no parto para a mulher o papel da doula no trabalho de parto é servir a outra mulher estourou seu balão, meu amor toda vez que alguém dá uma entrevista sobre o que é doula a gente começa falando doula é uma palavra grega que vem de doulos que significa a mulher que serve e a doula não serve só durante o parto a gente faz um trabalho de pré-parto e de pós-parto também a doula fornece um apoio emocional durante o parto mas ela também fornece um apoio informativo para a gestante porque geralmente a doula conhece a realidade da sua cidade e quando ela atende uma grávida ela sabe quem são os médicos com quem essa mulher tem uma chance de ter o parto ela sabe mostrar o caminho das pedras que tipo de equipe se ela pode ir atrás a doula geralmente conhece tem contato, sabe ajudar aquela gestante a encontrar da melhor forma possível porque nem sempre é a forma ideal depende muito das circunstâncias da pessoa e de onde ela vive mas da melhor forma ela conseguir ter um parto mais próximo possível de um parto humanizado então a doula também traz esse acesso às boas informações às informações de qualidade considerando que o conhecimento é uma forma de ajudar as mulheres a fazerem escolhas conscientes e escolhas melhores para si mesmas a doula não tutela ninguém ela não diz assim você tem que fazer tal coisa ou eu vou te mostrar o caminho na verdade o que a gente faz é abrir um canal de comunicação com a mulher repassar as informações e dialogar com essa mulher quais são os desejos dela e ajudar ela a encontrar o caminho para esses desejos eu por exemplo, eu quis ter um parto domiciliar mas às vezes eu atendo mulheres que não tem desejo de ter um parto domiciliar elas querem um parto hospitalar e não é meu papel convencê-las de nada o que eu faço é falar olha, no hospital vai ser assim vai ser dessa forma talvez ocorra esses procedimentos e é assim que você vai ser tratada nesse hospital em casa vai ser dessa forma mas talvez você não se sinta segura na sua casa então vamos ver como no hospital pode ser melhor para você então a doula está sempre trazendo esse apoio informativo para a mulher e também durante o pré-natal a doula acaba sendo muito útil porque ela tira dúvidas das mulheres você achou sementes? quantas sementes, filho? dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 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 nove, dez fofura fofura fofura, você é minha fofura vamos jogar lá no balde joga lá no balde as sementes muito bem caiu ai caiu minha mãe te ajuda segura vou voltando a doula não tem o papel da médica mas às vezes na falta eu digo na falta porque às vezes é uma mulher que está fazendo um pré-natal pelo SUS e não tem acesso a conversar com a médica sempre que ela precisa enfim, não tem um médico humanizado acessível vai ter com plantonista ou enfim é claro que assim, o papel técnico do parto o papel da parte da responsabilidade em relação ao parto e ao bebê diz respeito às médicas e às enfermeiras a doula não tem esse tipo de responsabilidade mas no Brasil a gente acaba fazendo um pouco esse papel porque faz falta às vezes então o que acontece às vezes uma gestante vai fazer um ultrassom o ultrassomografista é super terrorista fala que o cordão está enrolado no pescoço que é um super mito e aí a gestante fica apavorada liga para a doula e a doula é quem tranquiliza por isso que no Brasil é muito importante a doula ter a informação técnica inclusive mesmo que ela não tenha responsabilidade sobre essa parte porque tendo conhecimento pelo menos ela consegue ajudar a tranquilizar aquela mulher dizer olha isso é tudo bem isso é normal você não precisa se preocupar com isso então a gente tem um pouco desse apoio informativo de também ajudar a mulher a entender como é que funciona o parto como é que funcionam os processos no corpo dela quais são as fases e os cenários de trabalho de parto a doula está muito atenta a esse tipo de informação não tem como encher esse balão esse balão rasgou acabou é lixo a mamãe não consegue encher esse balão a mamãe não consegue a mamãe não consegue a mamãe a Lara a mamãe ela vai ser aquela pessoa que vai tentar ajudar a mulher a ter os seus desejos atendidos ela vai mostrar um pouco o caminho ou as possibilidades durante o parto a doula dá suporte físico e emocional e se faz disponível para a gestante sempre que ela precisar então durante o parto enquanto todos estão preocupados acabou o suco tecnicamente com a mãe e com o bebê em termos de saúde a doula está preocupada com a mãe com a experiência de parto dela e a doula por ser uma profissional treinada ela tem um olhar acostumado com o parto ela não fica nervosa nem impressionada com as coisas que estão acontecendo e isso ajuda a acalmar inclusive o acompanhante a doula age como uma guia personal parto, sabe? e servindo a mulher no que ela precisar seja assim como uma toalha fria na testa para aliviar o suor trazendo um copo d'água colocando uma meia no pé porque o ar condicionado do hospital está frio trazendo uma comida fazendo uma massagem a doula é multifuncional ela faz muitas coisas mas o principal dela é essa conexão que ela desenvolve com a gestante que ela atende e esse desejo dela de simplesmente atender e servir aquele parto da melhor forma possível e sempre respeitando os desejos da gestante a doula não protagoniza nada ela está ali para apoiar e para dar força porque ela acredita que as mulheres são capazes de parir então parece muito simples porque é alguém que está ali simplesmente para dar apoio só que ela tem um olhar treinado ela tem um olhar profissional ela sabe identificar as faixas de trabalhar de parto ela não se deixa bater não fica nervosa com as circunstâncias ao mesmo tempo ela usa as técnicas que ela tem para te dar alívio de dor para sugerir posições diferentes para te dar qualquer tipo de conforto que você precise ao mesmo tempo ela acalma o seu marido ou quem esteja contigo e ela também te informa sobre o que está acontecendo ela é como uma ponte do conhecimento médico para você a doula não faz algumas coisas ela não substitui o médico nem substitui a enfermeira então se vocês lerem alguma matéria sensacionalista falando que parto com doula a doula fez o parto vocês podem ter certeza que está errado então ela não faz nenhum procedimento médico ou da enfermagem em relação ao parto ela não faz exame de toque ela não tem nenhuma responsabilidade na ausculta do coração do bebê ela não afere pressão arterial ela não dá palpite ela não se mete no trabalho do médico ou da enfermeira não é papel da doula executar nenhum procedimento técnico nem aplicar nenhum tipo de medicação e a doula também não toma nenhuma decisão pela parto oriente as decisões são da mulher a protagonista é a mulher o que a doula faz é escutar ouvir, acolher e respeitar o desejo daquela mulher e tentar traduzir isso dentro do possível dentro da realidade em ações então a doula acolhe as vontades da mulher encoraja a mulher nas escolhas dela e auxilia que essa mulher receba informações de qualidade para que ela possa fazer escolhas conscientes para o parto dela e a doula não substitui de forma alguma o acompanhante acompanhante é acompanhante é uma pessoa que está emocionalmente envolvida com o parto é um parente é o pai do bebê a doula não a doula é uma profissional de saúde então algumas pesquisas têm sido feitas com partos atendidos por doulas e descobriram que a doula traz muitas vantagens para um parto vantagens para a saúde da mulher e do bebê a doula diminui em 50% as taxas de cesárea a doula diminui em 20% a duração do trabalho de parto ela diminui em 60% os pedidos de anestesia porque ela tem outras formas de ajudar a mulher a lidar com a doula a doula tem muita coisa que ela pode fazer ela pode usar bolsas de semente massageadores técnicas de massagem pressão no quadril dicas de posições principalmente o olhar o contato o carinho o encorajamento porque é como se você estivesse fazendo uma trilha subindo uma montanha e se você estivesse muito cansada com bolhos nos pés com vontade de desistir morrendo de calor suada, cansada, exausta e tem uma pessoa ali do seu lado dizendo vai, só mais um pouquinho você consegue você dá conta não desiste agora olha só a gente está quase chegando é diferente de você estar ali sozinho a doula é a melhor aliada dos obstetras é a melhor aliada das enfermeiras obstetras e principalmente ela é a pessoa que está ali para a mulher para defender os interesses da mulher então é uma pessoa que você quer ter contigo no trabalho de parto a doula é uma coisa muito gostosa gente porque é quase como se fosse um processo meditativo você está ali 100% presente assim, pelo menos eu eu me sentia muito assim nos partos a doula uma mulher é um processo de entrega muito lindo muito pelo outro não é nada por mim é sempre pelo outro é muito gostoso porque é um momento presente e nada mais importa não importa os meus problemas pessoais não importa o que está acontecendo no mundo o que importa é aquela mulher e aquele bebê e aquele parto e nada mais então a doula é como um guia um guia que te dá uma aba do caminho mas não vai trilhar o caminho por você ela é aquela listinha que te ajuda a preparar melhor a sua mala de viagem é aquela pessoa que vai estar antenada com seus desejos e saber previamente as suas expectativas e na hora do parto ela vai meio que adivinhar suas necessidades ela vai perceber se você está precisando beber água se você está precisando ficar um pouco sozinha ou está precisando de uma massagem de um conforto até de tirar uma soneca ela vai te encorajar ela vai acreditar em você e ela vai estar ali fisicamente te amparando te abraçando te segurando te ajudando a se movimentar durante as contrações e como se ela fosse uma conciérgica de casamento ela vai ajudar a ambientar o local a tornar o ambiente mais tranquilo para que os seus hormônios possam atuar de forma melhor ela vai te ajudar a respirar ela vai te levar para o chuveiro ela vai encher a sua banheira a sua piscina de parto ela vai trazer elementos para o seu parto que te ajudam a se conectar consigo mesma e não se preocupar com nada mais além daquilo que você está vivendo porque aquilo já é muito para você geralmente você pode encontrar uma doula na sua cidade nos grupos de apoio que são rodas de gestantes que as doulas montam infelizmente não tem doulas em todas as cidades mas nas cidades que tem doulas você encontra elas pela internet nas rodas sempre fazendo apresentações e redes de apoio para as mulheres de forma gratuita ou fornecendo cursos a maioria das pessoas contratam uma doula por indicação no velho boca a boca porque é uma questão muito de confiança cada doula tem um estilo eu por exemplo sou acupunturista eu ofereço junto com a doula em serviços de acupuntura tem doulas que são fisioterapeutas tem doulas que são psicólogas mas a doula por si só ela não precisa ser nenhuma dessas outras profissões porque ali ela é só doula o preço de uma doula ele vai variar muito geralmente em torno de 500 e 2 mil reais variar muito da experiência dessa doula do que ela agrega no atendimento dela o que ela faz além de atender o parto mas tenha certeza que a doula ela tem um preço mas ela sempre vai querer te ajudar se ela sentir que você está realmente buscando o apoio dela se você realmente está indo atrás do seu parto muitas doulas vão te ajudar no sentido de parcelar o pagamento às vezes até fazer uma permuta vale a pena conversar sempre se você quiser ter uma doula e encontrar uma na sua cidade com quem você sinta afinidade conversa com ela o copo está cheio de formiga filha vamos ter que jogar no lixo esse copo nem sempre uma doula que foi boa para você vai ser boa para sua amiga porque tem toda uma questão da relação vai lá leva lá no lixo leva lá no lixo e você não precisa ser da área da saúde para ser doula qualquer mulher com desejo de conhecer de aprender e com um profundo desejo de auxiliar outras mulheres em trabalho de parto e que acreditam na fisiologia que acreditam na importância desse momento tão especial qualquer mulher pode ir atrás de fazer um curso de doula e se dedicar a aprender esse ofício e com muito amor atender as outras mulheres para ser doula é importante você entender que a gestante é a protagonista do parto e que a doula ela está ali só para servir o compromisso da doula é com a mulher unicamente com a mulher a escolha da doula é uma escolha livre da mulher